Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, tem vídeos novos todos os dias, às 5 horas da tarde, bem-vindos à garagem, coisas acontecendo aqui no Passatio do Hotel, tudo isso lá no canal da SP Customs aqui, o carro que será de track day do hotel, tá o link na descrição aqui, mas hoje o dia é dele, ó, é de trabalho no Ninho, tá? Agora a gente vai ter que intercalar um pouquinho entre o Ninho e o Escortinho, o Escortinho é um carro de trabalho do Rodrigão, então a gente tem que deixar o Escortinho zero para ele poder vir para cá e se locomover da melhor forma possível, tá? Então a gente vai caindo nessas indas e vindas, beleza? Mas nunca vamos esquecer do projeto do Uno aqui, hoje vamos trabalhar nesta área e na área do câmbio, beleza? Hoje a gente vai instalar o tribulador de fato lá e vamos ver como o carro vai ficar com as trocas de marcha. Bom, para quem não é inscrito no canal, não quiser ver nem esse aqui, nem os próximos episódios que saem todos os dias, às 5 horas da tarde aqui no canal e ainda não é inscrito, se inscreve aí, velho, dá essa força, tá ligado? Se inscreve aí, por favor. Meu, compartilha com a galera os vídeos, meu, isso aqui é para quem gosta de carro de verdade, quem gosta, meu, de meter a mão na massa e tudo mais, velho, vamos lá, velho, espalhe os vídeos com a galera, por favor, beleza? E deixa o like se vocês puderem, ajuda pra caramba, fechou? Bom, Rodrigão na área, e aí, irmão? Beleza? Eu tava na sua área lá hoje de manhã, mano, é, da hora. Nas fotos aí. É, velho. Vai ficar mais leve. Mano, você não tá ligado, velho. Sério, você nunca mais vai conseguir atingir a temperatura de motor ideal daquele carro, velho. Por que? Porque saiu tanta sujeira daquele radiador, não é tanta sujeira daquele radiador. Vocês bateavam no radiador? Sim. Não. Ah. Errou então. É. Pode comprar outro. Pode comprar outro. Não, não, a gente comprou, a gente comprou por hoje, a gente fez bonitinho por fora. Bom, o que que você tá aprontando aí, mano? Mano, o hotel acabou o trampo ali, velho, eu falei, mano, não vou ficar parado, ele tava resolvendo os bagulhos aqui, eu falei, mano, deixa eu fazer esse bagulho lá, o cara tá me incomodando. Bom, demorou, vamos usar o nosso quadro negro aqui, é isso? Vamos, vamos, vamos começar a usar essas ferramentas, né, fica escondida aqui, a gente não consegue usar. E é bonita, hein? Essas satas aqui são linhas. Fica pegando pó aí, velho. Vamos usar isso aí. Depois eu preciso dar uma lubrificada, né, lascar. Ah, elas tão boas. O problema é só que não usa, tá ligado? Não vem com bagulho de toque, não. Ah, mano, eu tô achando, velho. Não, demorou, velho. Só não faz um bagulho muito torto, porque senão aí... Não, mas vai falar que não tá bonitinho? Não, tá, tá, tá bonito, tá bonito. As combinadas sem catraca, as combinadas com catraca, e aqui as longas, e agora vai começar as normais. Bonito, bem bonito, velho. Bem bonito. E vai dar certinho aqui, ó, vai acabar certinho. Eu vou fazer agora o seguinte, mano, eu vou deixar essa câmera ligada 24 horas, e daí quando o hotel ligar, não, desculpa, vou deixar ela ligada, tipo o alarme. Quando o hotel chegar, que ela liga. Daí a gente vai ver os bagulhos sumindo. Nunca mais retornarão pra cá, velho. Theo, sério, se você pegar as ferramentas aqui e não devolver, eu não vou sair na mão com você, porque eu vou perder, mas, cara, vai ser sacanagem. Não, isso aqui, isso aqui, mano, é lei, velho. Não tem desculpa. Antes de sair daqui, confere, tá tudo aqui? Tá, então, vamos embora. É isso, velho. Tem que chamar o Theo aqui depois e fazer essa reuniãozinha aí. É, eu, os dois juntos. Os dois já me... E você tem medo do Theo? Não, o Theo é embaçado, velho. Eu já vi umas cenas do Theo na Inglaterra, irmão. Ele lutava? Mano, não sei se ele lutava, velho. Eu já vi muito inglês cambaleando pro lado, eu já vi, velho. É porque a gente morou na Inglaterra, não que eu seja fã disso, tá? Mas outros tempos, irmão. Outros tempos. Pré-globalização, velho. Outros tempos. Os ingleses, ó, mamava. E, velho, a gente era muito discriminado lá como brasileiro. Muito mesmo, tá ligado? Ah, isso aí em todo lugar fora da Brasília. Não mais tanto hoje em dia. Existe ainda, existe ainda. Mas naquela época era muito mais, velho. Sim. Os caras me perguntaram como é que eu ia pra escola no Brasil. Se era de cipó, tudo mais, se eu ia de canoa. É a imagem que os caras tinham, tá ligado? Não tinha internet, irmão, do jeito que você vê hoje. Não tinha isso aqui. Sim, sim. Não tinha fácil. O que os caras tinham acesso era no jornal, era revista, tá ligado? Sim. E aí, o que o cara escreve no jornal, na revista, pra ter... Qualquer coisa. Qualquer coisa, velho. É isso, velho. Falava que a gente ia pra escola de canoa. E eu zoava, não, mano. Eu vou de jet, velho. Manjo de cipó. Eu zoava os caras também, tá ligado? Mas demorou. E a gente era muito hostilizado como brasileiro. E eu era muito moleque. Eu não sei, eu tinha 14 anos, tá ligado? Então eu não ia pro pub. Mas o Theo, ele já ia pro pub. E, velho, o Theo não é o cara que vocês sabem. Ele não é o cara engraçadão, velho. Não é o cara que faz as brincadeiras. Difícil de agradar o bicho, hein? Mano, ele não é, velho. O jeito dele é esse. É sério, mano. Então, você tirar um cara desse aí de giro, é um dois, tá ligado? Os inglezinhos falavam, nossa, eu tô descendo o cacete. Os caras eram muito bonitos, velho, velho. Muito. Pá, pá, pá. Os povos, mas... Os caras eram, sabe aquele cara que dentro dos quatro, assim, mano? Viam os inglezinhos? Ê, pá, pá, pá. Você já viu os caras assim, saindo, já assim, correndo. Era, puta, era muito bonito. Não aconselho a fazer isso. Não é legal. Outros tempos, coisa antiga, não cabe mais pros dias de hoje. Hoje em dia, você tem que pegar o seu potinho de Nutella, reclamar com a sua mãe, chora no banho e tá tudo certo. Vamos lá, mano. Vai. Então, beleza. Além de... Ó, que bonito, velho. Parabéns. Além disso, o que mais? O quê? O que a gente vai fazer? Vamos aqui pra parte de... Ah, tem a Correia, tem o... Então, será que a gente vai conseguir? Porque é o seguinte, eu não trouxe o bagulho da revitadeira. Ah, a Correia consegue. A Correia a gente consegue. É, eu trouxe tudo aí. É, o bagulho aí é legal, né? Sim. Fazer o do câmbio já. Dá pra fazer o bagulho do câmbio. É, vamos fazer isso. É, é uma brincadeira o que eu fiz ali, mas não deixa de ser verdade, velho. Hoje em dia, nem o professor na escola pode educar mais, velho. Porque o pai vai lá comprar a briga do filho, velho. Eu esqueci, sabe o quê? O quê? Eu também esqueci, eu esqueci. O quê? A chave de girar o vira brequinho, mas dá pra gente... Já porque dá pra gente falar. Uma chave de girar o vira brequinho. Ah, tem coisa que chegou aqui. Ó. Aqui, ó. Não. A travinha? A travinha. Vamos ver se tá certo. Nem abrir, velho. Que medo. Ô, é sério que pingou agora isso aqui? Já enferrujou? Foi, já tinha limpado, porque achou que a gente já ia montar. Nossa, a gente já enferrujou rápido o disco, né, cara? Ah, tá o tambor ali, ó. O pedacinho do tambor também. Pode crer. Pode crer. Bom, beleza. Já, ó, é diferente dos freios do Uno. Quer dizer, é a mesma coisa, só que aqui ele não fez o coating preto, tá ligado? Só não tem o tratamento. Não tem o tratamento. Por isso, ó, vocês vão ver aqui, ó, no do Uno, ele não enferruja. Ele já tomou água até. Mas ele não enferruja por enquanto, certo? Na primeira freada ele vai começar a enferrujar, né? Por enquanto ele não enferruja. Mas a parte de dentro não fica escura, né? Não fica. Então já fica pretinho. Exato. Pretinho. É, vamos ver até quanto ele vai aguentar as assadas, né? Vamos ver se ele vai realmente, vamos ver. Bom, pra galera que quiser ver tudo o trampo que a gente fez de freio aqui no Uno, tá ligado? Depois, clica aqui. E aí? Aí, ah, a gente, cadê a polia, a polia original dele, cê lembrou? Lembro, lembro sim, cara. Lembro sim. Ah, o Jairinho já fez a marcação. É, é verdade, velho, tinha esquecido disso. Tá aqui, ó, marcação aqui. Bom, beleza, vamos ver se as, cadê? É moto, velho, é moto. Então, ó, vamos ver se vai rolar aqui. Vum, 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 vum. Cadê a faquinha? Pega a faquinha. Não tem espaço pra nossa faquinha ir nesse mural? A gente faz. Ah. Faquinha tá cega, mas bichinha é usada, viu? Não, não dá pra molar no disco ali. É, não dá, porque a pedra é grossa. É grossa, muito mais fina. Cara, vamos ver o tamanho da peça que eu comprei. Deve ser grande, né? Aham, é, sim. Dois celulares aí. Ó. Mano. Não, mano, tá errado isso, velho. Sério, na moral, velho. Olha o tamanho da embalagem. Beleza, será que é isso? Adão. Vamos ver? Ah, não. Ah, não, velho. Ah, não. Ó. Caramba, quem que passou o verniz aqui, hein? Ah, foi eu. Caraca, ficou bom, hein? Você passou em cima em vez de passar embaixo antes, que você já tava capengando de sono, lembra, né? Sim. É, né? Ah, você tem quantos anos? Eu tenho um pouquinho. Ah, entendi. Aqui, a gente já pode engatar aqui, ó. Ó. Será? Ah, o que que é? Será? É nada. É? Cadê? Pega o martelinho pra nós. Peraí. Por favor, enquanto eu tô ligado. Cadê o martelinho? O martelinho, o martelinho tá aqui. Ah, não tem aí. Ai, posso, 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 posso pegar ele, tá? Martelinho. Aqui, ó. Martelinho. Peraí. 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 Cara chato, velho. Pronto, saia. Ah, moleque. Olha, velho. Caraca, que top. Que top, mano. Nunca que a gente ia achar que ia acertar de prima, assim. Nunca que a gente ia achar uma pecinha dessa, não, velho. Nem lembro que a gente tava pesquisando. Nem o, nem o trombolador a gente achou que ia acertar, velho. Olha isso, mano. Olha isso, parece padrão original, velho. É mesmo. Se não fosse a martelada que você deu, que machucou toda a peça ali, velho. Mentira, tá sério. Ia ter ficado perfeito, velho. Sério, eu ia ficar muito louco, meu. Parabéns. Olha, afiação fora, assim, sem aparecer. Vai ficar louco, hein. Pois é, velho. A afiação dá pra vir por aqui, ó. É, vou te falar que depois do, que eu tô vendo os trampos do Winner, da, da Winner Performance Electric ali, eu vou te falar que o Rafa vai ter um desafio grande nesse carro aqui, velho. Que eu vou ser chato com ele, velho. Se prepara, Rafa. Vou testar os... Vou testar os seus limites, irmão. Não é isso que eu vou fazer, velho. Pô, você trouxe o carro de embreagem? Putz, tá na outro carro. Ah, não. O que ele vai fazer no chão hoje, velho? Putz, eu deixei no carro, mano. Ah, Lucas. Vamos ver se dá pra enganar. Era isso, velho. Vamos ver se dá pra enganar aqui. Era isso, velho, que eu esqueci. Que vacilo. E aí? E aí? Mano, como pode o negócio engatar, um negócio esquisito assim? A ré? É. A peitada é o que aí? É, então para de forçar a peitada. Para de forçar que vai forçar tudo aí. Para de forçar. Para de forçar, velho. Sai. Ó. Não, beleza. Vamos botar o óleo no câmbio já? Não. Para. Não, não. Aqui. Cadê o... Tem que apertar os parafusos. Ah, tá. Não, se eu tirar esse volante. Calma, é a próxima coisa que eu vou fazer vendo esse carro. A gente tem que achar, né? Eu preciso comprar a FT ainda, 550, velho. Eu vou ver pro rapaz que arrumou o painel. Vamos ver se ele tem. O que é? O painel do volante do turbo. Ou do turbo ou do E. O do turbo é aquele que tem o emblema vermelhão no meio, né? É, tudo bem bonito. Vai combinar com os barcos. Mas eu queria achar os mominhos, velho. Tem uns momos que eu acho maravilhoso. Um mominho. Um momo que eu acho bonito. Só um momo que eu acho bonito. Que é aquele todo chapadinho. Que é simples. Não, não. É, seria lindo também, mas não. Mas não. Bom, e aí? Vamos fazer o que? Ah, a gente pode jogar o bagulho da... Puto, o negócio... Acho que eu vou ter que ir até em casa de moto, velho. É, tem esse volto. Tem um monte de coisa lá, né? Tem. Eu tô de moto, né, velho. Pô, isso foi vacilo. Pra ir, é rápido. É. Pra voltar... De carro, já é mais chato. De carro, já é mais chato. É, uns 20 minutos. É, por aí. Bom. Pensava o que eu vou fazer aqui, galera. Mas eu precisava desse cabo de embreagem pra gente ficar já com os três pedais funcionando. Já volto. Bom, galera. Após o almoço, queria aqui pedir um minuto. Todo mundo se junta aí. Vamos se juntar aqui também, pessoal. O quê? A gente dá parabéns pro Enzo, velho. Ah, é. Chega aí, então. Vamos dar parabéns. Vamos dar parabéns pro Enzo aqui, tá? Por favor, rapidão. Só, só. Vamos lá, todo mundo. Eu vou botar aqui. Eu vou botar aqui, ó. Vamos lá, cara. Enzo chegou aqui. Vamos lá, um, dois, três, agora, hein? Parabéns, cara. Parabéns. Enzo, parabéns, cara. O Enzo conseguiu deixar o carro dele ficar sem combustível, teve pano e seca, velho. Parabéns, velho. Nem a Carol, que anda no cheiro do negócio, consegue fazer isso. No painel não tá na reserva. Não tava na reserva. Tá. Entrou 36 litros. E? O Tec tem 46. E o que aconteceu? Não sei. Ah, então não tem copo de bomba. Tem uma bomba jogada no seu tanque lá, então. Ah, beleza, velho. Mano, tem duro epóxi no meu tanque. Não, fica aqui o nosso parabéns. Tem no tanque? Tem. Tá tudo bem, cara? Legal? Quando, velho? Hã? Quando a gente vai se livrar? Não sei, preciso ver. Nossa, pera aí que alguém apoiou, acho que uma caixa de... Cara, eu não posso estar vendo. Será que isso é verdade? Alguém apoiou uma caixa de ferramenta aqui na minha roda, que tá repintadinha? What? E na minha roda, que tá repintadinha? Opa, a sua roda tá repintadinha. Caralho. Caralho. Que merda. Porra, velho. Tira o desencosto aí, velho. Beleza. Mas tá onde? Ó, olha. Mate com a pintura da sua roda. Ó, Marlana. Ah, caça. Eu nunca tive isso aqui na minha vida. Valeu, mano. Vai, Théo, vai. Show, show. Valeu, olha lá. Boa, boa. Mano, Théo, na moral, velho, por favor. Usa, velho, mas devolve. Fala pros caras que você me falou antes aqui. O quê? O pessoal acha que é tudo amigável. Não, foi ameaçinha. Rolou uma ameaça aqui, velho. Rolou uma ameaça, é isso, velho. Vamos, vamos. Ó, outra coisa, ó. Olha o sprayzinho que eu comprei. Nunca vi essa marca. Ah, da MTN, filho. Isso aqui é pra... Então, ó. Isso aqui é coisinha boa. Ó, a cor. Bonita. Ó, o que você acha que eu vou dar uma pintada? Sim. Sério, velho. Ó, como a gente tem uma... Não quero saber não, velho. Ó, como a gente tem uma mais... Galera, vocês lembram disso aqui, ó? Isso aqui é aquela porca, certo? Só que essa é uma impressão 3D, ó. Dá pra ver que é uma impressão 3D. Porque quando eu comprei essas rodas, o cara... Ele perdeu um jogo de porca e aquele negocinho de uma roda. Eu achei as porcas, um jogo de porca original. Lá na... 4D não, na... 2 Brothers. Então, como eu tenho uma dessa sobressalente 3D, vamos pintar uma dessa daqui e vamos ver como vai ficar lá na roda. E se a gente desse um fundo nela de cromado? E depois essa aqui. Mais da hora. Opa! Me desculpa. Tudo bem, Théo? Legal? Tinha um emblema da grade do Passat aqui que sumiu. Pois é, cara. Eu também. Eu tinha parado já de utilizar essa bancada aí também. Não sei quem começou a reutilizar essa parte da bancada aí. Mas beleza. Fica à vontade. Fica tranquilo. Ô, mano. Isso aqui é coisa fina. É mesmo? Eu não conhecia essa marca. MTN é marca para a galera que faz esse grafite. Ah, é? Tô louco. Eu achei lá numa loja de material de construção. É bom. Bom, vamos trabalhar no carro do Enzo hoje também aqui. Vamos tentar enxergar, tentar entender o que que colou aqui. Deixa eu limpar esse breguete aqui. Podia abrir? Já abri. Pode, pode. Nunca tive isso, sério, velho. Adoro. Nunca tive um jogo de Ferrari, de chave, Philips e de Fender. A minha tá pra cá, ela quebrou. É, nossa. Aquela pequenininha só. Você fez força com ela, né? Não. É que ela é barata, né? Isso aí. Apa. Olha aí, vem uns bagunzinhos aqui. É, ó, Theo. Olha o quanto negócio a gente perdeu. Que beleza, gente. Olha os beatszinhos aqui. Olha, Theo. Olha esse aqui, Theo. Aí sim. É? Maravilha, hein? Jogo de brocas, velho. Maravilha pra perder. Ó. Beleza. Tem até uma trena aqui. É isso? Bom, por falta de trena, não vamos ter problema. Não, tem uma hora. É que agora tem um monte. Então, beleza. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pintar esse negócio aqui. Ih, a gente tá fazendo o negócio do Uno ainda. A gente não começou. Mas depois a gente faz, velho. Beleza, eu quero ver isso aqui. Eu quero matar essa curiosidade. Eu acho que fazer a parte cromada e jogar o outro por cima, vai dar bom. Então, vamos fazer isso. Vamos fazer o cromado. Tem que procurar o cromado lá. Cadê? Deixa alguém que esteja vendendo um elevador aí. Ver se ele pega a trena e spray com o passarinho. Isso. Mano, elevador há três anos atrás custava R$2,700. R$3,200 um top. Hoje em dia tá R$14,00 um elevador, velho. Mas dá pra pegar uns usadinhos daquela época também. É, que vale quanto? Cinco? Não, faz revisão. Não, elevador tá bizarramente caro, mano. Não dá. Cadê o? Deixa eu usar, ver aqui que tá tudo organizado agora. Cadê o cromado? Olha, perto tá aqui o cromado, gente. Nossa, eu fui muito macho agora também, de colocar a mão ali e puxar. Você fez um cabinho, né? Cara, filha, exatamente. Eu passei a mão, né, velho? Alguém se ligou. Vai dizer, caramba, você já colocou a gasolina. Como você veio? É? Você veio como? De astra. Do meu pai. Vai tendo. Caramba, cadê a fita? Fita? É, eu coloco uma fita aqui pra não arranhar. Essa patilha é bonita, hein, cara? É. Caraca, hein? Fita pra não arranhar. É porque o kart corta. Tá cortando. Aí eu boto uma fita pra não... Você tá no telão, hein? Você tá mesmo no telão, hein, cara? Eu não quero que rasgue a sapatilha, não tem um. O kart? É. Ele corta o quê? Ele corta a lateral aqui. Sério? Por quê? Porque o pedal tem tipo uma... Pra você... Tem uma... Pra você apoiar a base do pé. Respira, respira. Respira. Calma, isso. Tem pra você apoiar a base do pé e daí tem duas hastes pra você... Pra ficar preso esse apoio. E daí essa haste, ela é meio grandinha. Aí fica raspando. Uma das piores explicações que eu já vi, cara. Parabéns. Ó. Tem absolutamente nada a ver com o azul que tá lá no carro, velho. Nada a ver com o azul do carro, velho. Esse carro, cara... Precisava ver o que que você mistura com o azul. Mostra aí que não adianta. O quê? Não é pistola. Esse azul tem a ver com o... Parece o Napoli do Fusca. Puta, esse é azul, né? Lucas, dá uma mão fina pra... Em cima do cromado. Nossa, é verdade, velho. Caraca, velho. É o mesmo azul. É, parece o Napoli do Fusca 7.2. Caraca, o Theo surgiu com a peça de um Fusca aqui que não era azul. Originalzinho. Ó, originalzinho. Originalzinho bacaninha. Se der a nuvenzinha, mano, eu acho que... Não fica. Tem nada a ver com a cor do carro, velho. Isso aqui, pior que é o azul, assim. Eu que errei, né? Mas beleza. Esse azul, esse azul, ele é meio rocheado, né? Não, eu acho que... Esse canal vai ficar assim, vai de ponta. E aí, velho. Cadê o spray de grafiteiro, velho? Cara, pra mim não é possível que essa... Essa mangueira não é tão baixa aí, cara. Do passado. Bom, parece que o spray de grafiteiro que o Rodrigo falou não é lá tão top, velho. É louco, ele é bom pra cá. É, é. Seja. Vamos pegar um bico da cobrudinha ali? Olha bem pro bico. Não, o profissional que veio aqui, que falou que vinha, cara. É, não pegou não. Não, né? Oi? Pô, vai acabar com a minha... É cheiroso, não? Eu tinha... Eu tinha uma chance de vocês gostarem da minha ideia de... De fazer isso aqui, as uvas aí. E eu apertecei ela com o azul errado. Se passar agora um verniz... É isso. E o brilho, será que... Eu acho que fica parecido. Não vai ficar parecido, mas tudo bem. Não vai ficar na aspecto que a gente estava esperando. A gente não estava o quê? Esperando. Ah, tá. Mas a gente tem um azul aqui parecido, mano. Você comeu bola, hein? Será? Ah, é verdade, velho. Comeu bola. É verdade. Esse azul aqui é bem mais próximo. É metálico, né? Vamos lá, vai. Deixa secar um pouquinho aqui. Vamos botar a tampinha. Que louco isso, galera. Até a gente explicou isso no canal dele aqui, mas eu vou falar pra ele explicar pra gente aqui também. Aliás, tem várias dicas dessa no canal dele, tá? Link do A10P Customs aqui na descrição. O que é isso aí? Lona trançada de freio. De freio? É, isso aqui é uma tecnologia que equipava os carros antigos, né? Onde você precisava de uma abrasividade maior, né? Nas frenagens com os freios a tambor. Só que funcionou até quando era... Podia colocar amianto nisso aqui. Porque era o amianto que na hora da fricção baixava o coeficiente de temperatura. Depois que proibiram o amianto, começaram a usar esse composto, né? Que são as lonas de hoje. Mas tem uns negócios de cobre aqui no meio, tá? Que louco. Eu sou só aquele carro antigo, cara. Caminhão antigo, freio a tambor. Da hora, não sei o que é isso aí. A amostra só. Oi! Vamos! Vamos ver. Estou indo daqui dois minutos que eu estou subindo aí. Vai colocar a camiseta. Vocês são bem de bom, né? Sim. Mano, bonita essa cor aí. Não é por nada não. Bem bonita essa cor. Azul angra. Bonito. Bem bonito, velho. Rodrigo, isso aí é um parafuso. Sério? Sério. Gente, tá vendo aqui embaixo? Tem uma broca aqui na ponta. Esse não. Esse daí é só parafuso. Você tá desfazendo o meu parafuso, cara? Caraca. Só estou avisando que ele não é tão bom quanto... Muito bem, velho. Começou a cobrar. Não vem falar de... Nanananananana. Bom, senhores, desejo a todos aí uma boa tarde. Valeu, um grande abraço, hein? Uma boa semana. Falou, Téo. É capaz que eu volte pra trabalhar com ele. Sempre, sempre. Aqui a noite é bom. Bom, vou deixar ele aí por enquanto. Tá, deixa ele aqui. Para qualquer coisa você leva ele. Demorou. Fura esse aqui. De moto. Fazer que nem ouvir um meme esses dias. Um cachorrinho com óculos escuros na moto. Muito bom, velho. Ah, é verdade. Hummm. Ó. Ó. Bem, 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 bem. Tá ficando bom, hein, cara? Não tem nada não, hein. O que vocês estão fazendo? Eu vou ligar para a Bruna. O que vocês estão fazendo no carro? Você nem tem o número da Bruna. Você falou alguma coisa da Bruna ou não? Pra Bruna? Você não sabe. Eu vou ligar para ela. Isso foi um erro seu, né? Ó, por que, ué? Ué, porque foi um erro seu. Você não... A bichinha... Ô, sério, a bicha chorou, velho. Estou feliz? Nossa. O que vocês estão fazendo? O quê? Limpando o carro. Pô, olha como eu estou hoje. Eu cheguei na casa dela lá, mano. Ah, corre. Aí ela viu, ela desabou, velho. O que, mano? Não é o que vocês iam fazer? É, o que a gente está fazendo lá. Não, o que você ia fazer lá? É, amor. Exatamente. Não, tem mais alguma coisa, gente? Não, eu estou fazendo tudo sem custo, Caio. Tudo sem custo. Tudo que eu posso fazer, que eu não gasto dinheiro, eu estou fazendo. Não, mas o que é que você vai fazer? Estou ajudando ele no carro dele, amor. Está gravando. Estou gravando. Eu fui mexer, aí ele precisava gravar. Não é. Nossa, amor, você não me contou o que você está fazendo? Eu estou ajudando o Rodrigo a mexer no carro dele, amor. Você que sabe. Você mente para mim. Não, não é. O sofá vai demorar um pouco mais para a gente fazer, mas só isso. Nada, amor. Está tudo certo. Olha lá, valendo. Bom, vamos lá, vai. Seguinte. Ele vem para cá. Vem, ele vai. Isso. Vamos lá. Ó, broca de concreto, broca de metal, broca de madeira, certo? Certo. Fechou. Então, vamos lá. Vamos ver agora qual que é para a gente furar ali. Eu vou testar. Amor. Tem um indivíduo aqui. Saí, dois indivíduos saindo. Dois indivíduos perigosos aí, Sam. Que cheirinho gostoso, né? É, bolfinho. Ó, aí esse furo que está aqui já, ele já vai servir. Quer ver o parafuso aqui? A gente tirou daqui. Eu acho que ele já dá, mano. Um só já vai ficar. Um só fica no lugar? Fica. Mas aí, agora... Isso aqui é o meio, né? Isso aqui é centralizado, certo? Então, isso aqui tem que estar centralizado com isso daqui. Isso aqui não pode estar nem para lá, nem para cá, certo? Isso aqui é o meio. Você é muito... Não, não vem não. Pelo amor de Deus, não posso ter um bagulho deslocado, velho. Mano. Eu não consigo, não consigo, não consigo, velho. Meu toque eu morro, eu morro. Ó, pera aí. Minha morte, velho. Tá vendo? Aqui a gente ainda vai ter flexibilidade. Aqui ele está só encaixado. A gente vai fazer isso aqui, ó. Ah, beleza. Então, tudo bem. Ele ficar para lá, se ele ficar torto assim, né? Isso, ó. Lucas. A segunda, o Rodrigo, a primeira não é mais assim agora. A primeira aqui, assim, ó. Primeira, segunda, terceira, quarta. E a quinta vai ficar aqui, ó. Aqui, ó. Olha aqui, é sério. Presta atenção. Do jeito que ele está aqui, ele realmente está para cá, ó. Está mais para cá, ele está torto, certo? Certo. Ó. Ó para o lado que a coifa está, ele está para cá. Isso. Então, eu tenho que jogar um pouco para lá. Ah, na hora que eu jogo aqui, ó. Está vendo? Ó, o câmbio está retinho aqui. Está retinho? Está. Então, beleza. Está fechado. Aqui. Hum. Era legal a gente dar uma olhada lá embaixo. Mano. O quê? O furo daqui dá. Lógico que dá, velho. Deve ser a mesma base, velho. Não é a mesma base. Eu já olhei. Não. É parecido. Então, põe aí. Vamos ver se vai entrar o farafuso. Farafuso? Farofa? Farofa. Farofa. Eu sei... Mano, esses pagodes da Carol escutando esses negócios aí não saem da minha cabeça. O que é amor? Seus pagodes. Deixa eu pegar as 10. Pega as 10. Ah, cara. Imagina se a gente tivesse sem as rodas lá para fazer isso. Você sabe o que é aquilo ali, galera? Que lá é o que vai do bocal do tanque para o tanque. O novo. Novo. Tá trabalhando? É. É. Foi? Agora eu quero ver se você fala que tá fora de sense aqui. Tá na marcação original do carro. É? É. Bom, velho. Mano, não precisa de mais nada. Ó. Já é? Ó. Ó. Ah, moleque. Top demais, velho. Top demais. E um desengripante aqui também, né? Porque a gente lavou e isso aqui não passou nada. É. Aqui na verdade é graxa. Graxa aí, né? É. Passar uma graxinha aí. Beleza. Bom, beleza. Top. Top. Nossa, parece que tá curta. Ó. Ó. É mesmo, parece que é uma short shifter, velho. A terceira acha que não tá indo porque tá sem embreagem. Sim. Ó. Quarta também. Quarta. Não, foi. Quinta. Ó. Ó, mas agora a gente precisa fazer o furo ainda pra fazer isso. Ah, tem que pôr uma arruela, ó. Tem que pôr uma arruela. Ah, se não ele pula, velho. Olha aí, pulou. Vamos ter que pôr uma arruela. Tá. Pôr uma arruela e o parafuso mais comprido pra dar mais firmeza. Será? Eu acho que nem vai precisar curar, velho. Não, e os da frente? Não, acho que não vai precisar. Se aqui ficar firminho, já era. Não, mas não, tem que prender isso aqui, velho. Esses dois a gente vai ter que prender. Esse e aquele. Não, tem que prender, velho. Tem que prender. Não, tem que prender, velho. Não, beleza. Mas a gente tem que ver se é aquele esquema que eu te falei, né? É da dupla chapa e tudo mais? É, se ela quiser, a gente já marca. Já marca, já marca, já marca. Mas não é bom a gente prender com a... Prender os parafusos e furar depois? Isso. Tá. Então, pera aí. Eu vou arrumar dois parafusos desse aqui maior, mais comprido. E as arruelinhas. As arruelas. Beleza, já voltamos. Teve que fabricar. Muito longo, ou ele era. Aí eu cortei na mesma medida e coloquei a rola de pressão. Boa. Vamos ver. Ficar padrão. Vamos ver. Vamos ver. Mano, tomara que não chove de novo. Porque hoje caiu um pedáculo que eu tava lá na grafite. Daí depois parou de chover, eu vim de moto pra cá. E agora, tomara que não pegue. A chuva que caiu hoje, se eu tô de moto, é PT, velho. PT. Se você tá dirigindo, né? Se eu tô pilotando. Moto pilota. Moto pilota. Não dirige. Ah, velho. Os caras ficam me enchendo a paciência e agora tem que falar certo. Eu não piloto. Então. Daí, se você estiver pilotando a moto e caiu uma show daquela, é PT, velho. PT no tênis, na calça, em tudo. Não, não para. Não para porque não molha o... Não molha o capacete, tá ligado? Mas daí... O capacete não olha. Pode ser que fique inteiro e sopado, mas o capacete não olha, velho. É que tem uns caras que param debaixo das pontes, né? Sim. É, mas daí o cara faz isso pra botar aquela... A capa. A capa. E de capa, velho, não molha nada, velho. Não molha nada. Se você botar aquela capa ainda aqui, sobe aqui no pescoço atrás do... Nem aqui molha. Mas isso é perigoso, né, mano? Hã? É perigoso andar de moto. Nossa, escorrega demais. Passou em cima da faixa. Porque com o carro, mesmo, se você andar, mesmo, você já repara que ela... Não, a moto... Eita. Olha o contato que tem no chão com o pneu da moto. É nada. É nada. Ainda mais chovendo. Ó. Mano, ixi. Travado, velho. Mexe aí. Mano, não precisa nem... Eu acho que não vai nem precisar, mas os outros... Olha aí. Se cria-se. Beleza, já era, mano. Mano, cadê? É isso. Só vim por consul, olha aí, velho. Já era. Não é nada que já acabou. É isso mesmo, velho. Não é nada. Não precisa, esquece. Não precisa mesmo, velho. Não precisa mesmo, velho. Olha o jeitinho, olha o jeitinho. Olha o jeitinho. Vou fazer o uniforme aqui pra garagem, tá? O Rodrigo tá vindo de grafite garagem. Ué, meu uniforme. Eu sou da onde? Olha aqui, ó. Você é do time Lucas Fontana, meu irmão, agora. Não, é grafite garagem e Lucas Fontana. É isso aí. Aqui é garagem. Ah, começou. Fala aí, fala aí. Brown, hã? Ô, luz. Que luz? Fez de uma luzinha só pra ver o foro aqui pra mim. Luz. Luz. Aê. Deixa eu apagar a tela aqui, velho. Não, não tem nada de raio. Você pode deixar ela acesa. Não é top. Qual que é? Aqui. Mano, celular leve, velho. É pequeno, né? Nossa, celular levinho, velho. Mano. Eu gosto de celular pequeno. Pega uma Philips pra mim lá no painel. Olha aí. Ô, sério? Que celular leve, mano. É iPhone ainda. Pode ser a média. Ô, onde que desliga a... É um iPhone, cara. Você não sabe? O meu não é antigo, mas você nunca teve um iPhone... Mano, tô. Ah, meu celular não tá fazendo. Ó. Não pode ligar. Ó. Mano. Tá aí. Ó. Agora, como é que... Ah, ela é dentro do... Caraca, mano. Que top, né? Que carro padrãozinho. Mas ainda vou trocar. Acho que eu tô pensando em trocar isso aqui. É que é original isso aqui. É que eu só achei umas muito baratinhas, velho. Não sei se as baratinhas são exatamente iguais a essa. Olha isso. É, padrão. Mano. Mano, tá com um... Tá com um short shifter isso aí, velho. Você tá na sua vó ou você tá com seu pai? Tô louco. Da hora. Bom, galera. Seguinte. Vou deixar pro próximo vídeo aqui agora, então. A instalação da correia dentada. E do cabo de embreagem. Pra gente botar e instalar tudo direitinho. Beleza? Bom, querem ver a gente fazendo um detalhamento completo na interna do Palio? Eu e aquela moça ali, ó. E aquela moça ali, ó. Aqui na garagem. E, velho, que vídeo satisfatório de limpeza, velho. Depois clica aqui. Foi um dos melhores vídeos que eu já fiz. Foi um dos melhores vídeos, é verdade, amor. Clica aqui. Membros, conteúdos exclusivos pra vocês, velho. A gente tá bombardeando de coisas, de conteúdo pros membros agora. Tô ajudando pra caramba o canal. Quem puder, torna esse membro. Clica aqui embaixo. Quem não é inscrito no canal, clica na bolinha. Vem fazer parte aí que tem muita coisa pra acontecer. Tamo junto. Valeu, galera. Abraço.